Marçal Talks com ele, que sobreviveu à ofritada e agora está no trincada, Pablo Marçal! Estamos no Marçal Talks, eu estou gostando desse negócio, acho que vou trabalhar só com isso agora, eu não vou mexer com palestra mais não, quero saber disso aqui, essa grua indo e vindo, toda vez que eu começo esse programa e termino eu falo o mesmo recado, fa cuidado da sua vida, hoje é um dia de você pegar, ouvir uma entrevista e essa entrevista é você tirar algum proveito na sua vida, eu vou chamar um cara aqui, que tem a mesma idade que o Celso Portioli, já trabalhou na Rede Globo, o cara é brabo, ele só não é bom com uma coisa, com piadas, o Diogo Portugal, cadê ele? Uma salva de palmas para o Diogo Portugal! Diogo Portugal! Tome o seu lugar então aqui, Diogo Portugal! Tudo certo, cara, que prazer! Tudo certo, obrigado por você ter vindo! Cara, quando... Muito legal essa tua parada toda aqui, cara! Curtiu? Legal, curti! É nóis! Seguinte... Ele está estreando o Talk Show, amanhã ele vai fazer um curso ensinando como é que faz Talk Show! Uma salva de palmas! Na minha avaliação sobre o Fritada, você ficou em segundo lugar! É mesmo? É, em primeiro foi todo mundo! Caralho! Estou curtindo, você ficou em segundo mesmo, eu achei aquele espírito do Murilo Coach absurdo! Mas eu curti demais o que você fez! O Murilo é um animal! O Murilo transcendeu, né? É, ele, cara, ele é demais! Eu descobri de antes meus favoritos por causa do corporal que ele tem, né? Não, foi animal! Ele é muito ator, assim! Se bem que ele já fez malhação, né? Ele fez malhação? É o seguinte, o Diogo Portugal, você imitava os professores quando você era criança ali, adolescente? É! E foi aí que começou esse negócio de humor e de querer modular ou modelar pessoas, imitar pessoas? É, eu tinha uma parada muito doida, que eu tinha essa coisa de às vezes pegar uma coisinha da pessoa, né? Eu não sou imitador, não me considero imitador, não sei fazer imitação, mas às vezes pega um trejeito, né? Que nem eu fiz o Pablo Arte Marcial, e dos professores era assim, eu pegava um negocinho da sala, ria, aí eles falavam, caraca, isso aqui está funcionando. Quando surgia um público em volta de mim, eu ficava meio com vergonha. Fala, pô, que porra, não sou palhaço, né? Então você gostava de imitar, mas era tímido? Era tímido, mas eu gostava muito de criação, de trabalhar com criação, tanto que uma das primeiras profissões minhas foi criador de jingle, publicitário, assim, saca? E aí eu tinha uma empresa, uma produtora, e o cara que era meu sócio viu que eu tinha um talento para comédia e tal, obviamente, mas comecei a fazer paralelamente uns shows, assim, saca? Tipo assim, ia em Casa de Bacana, lá em Curitiba, que é a minha cidade, imitava o prefeito. Aí imitava um carinha ali, eu estava ali, e começou a rolar um, tipo um, tipo um trabalho mesmo, paralelo, que eu tinha empresa, e paralelamente eu não conseguia viver de comédia, era meu sonho, eu gostava de ver comediantes, né? A comédia, eu fui muito influenciado pelo Jô Soares, pelo Chico Niz, e tal, eu gostava do que eles faziam, né? E depois do Cacete do Planeta, e eu queria fazer aquilo da vida, mas ainda não dava, era só um sonho, assim. E aí, quando começou a dar certo, é uma merda, quando o negócio começa a dar certo, não é o que é derrubar, né? E o cara que trabalhava comigo, chegou para mim e falou assim, cara, você tem que decidir, você quer ser empresário, ou você quer ser palhaço? Ele falou para mim. Aí aquilo foi meio... Foi a chave. Sabe quando desce, que nem cachaça ruim, assim, eu falava, cara, que porra, né? O cara falou palhaço no modo ofensivo. E daí eu fiz aquilo que, você fala muito das tuas palestras, né? Tentei usar aquilo a meu favor, né? Falei, cara, por que não ser o empresário da palhaçada, né? Hoje o meu festival, que eu estou até com a camiseta aqui, o Rizorama, completou 20 anos, né, cara? E é o maior festival hoje de comédia do Brasil, então, tipo, acabou que... Uma salva de palmas, o cara fazendo palhaçada 20 anos. 20 anos de empresariando a palhaçada, que nada mais é. A Dani Calabresa, que é uma amiga nossa, ela fala, o Rizorama é a colônia de férias dos humoristas, que a gente se reúne. Não existe um congresso, uma convenção de humoristas, não existe... Você é o mais idoso em atividade? Acho que sim. Não, não sou mais idoso em atividade. Quem que é mais velho que você hoje, que está no palco hoje? Marcelo Mansfield e o Claudio Torres Gozaga, são dois... Mas o stand-up eu comecei a fazer antes deles. Embora, tem um até que já morreu. Que Deus o tenha, o querido Márcio Ribeiro, você tinha que ter conhecido esse cara. Esse cara era um dos caras mais engraçados, de uma conversa para estar aqui hoje, assim. Era o Márcio Ribeiro, cara, ele falava umas coisas muito engraçadas. Uma vez ele chegou para mim e falou assim, Diogo, posso tocar uma para a tua mulher? Eu falei, pô, você está louco, Márcio? Ele falou, tarde demais. Ele era desse jeito. Totalmente sem filtro. E um cara engraçado para caramba, que era o Márcio Ribeiro. Mas mesmo o Márcio Ribeiro começou depois de mim. Então teve várias levas na comédia. Tinha aquela geração do Tom, né? O Tom foi um cara que eu me inspirei muito no começo. O Tom Cavalcante é brabo. O Tom é incrível. E aí está em atividade também o Tom. Mas o Tom fazia também comédia de imitação, de piada, esquete. E daí teve uma grande revolução na comédia aqui em São Paulo, que chamava Terça Insana. Foi uma noite incrível, onde os comediantes faziam textos autorais. E aí depois, na Terça Insana que eu comecei a me engajar, eu vinha lá de Curitiba para investir aqui, para participar, pedia para participar, tá ligado? Aí eu ficava indo e voltando. E aí começou o Rizorama e a comédia de stand-up. Logo em seguida, já existia no mundo todo, mas no Brasil era novidade, ninguém fazia, né? Ou quando fazia, contava a piada velha. Como que você sabe que isso é engraçado? É pelo riso das pessoas ou pela inteligência da piada? É pela reação que a piada causa, certo? Às vezes você faz, você está em uma boa piada, mas você não consegue tocar a plateia, né? E às vezes você, com nada, consegue fazer a plateia rir. Isso é meio misterioso, isso é meio, não tem uma razão para ser. Tem hora que não tem nem sentido, mas o povo ri e você fala, é piada. Exato, só que a piada, ela é surpresa, né? Então quando o cara não está esperando, surpreende a plateia, né? É quando você faz a distorção cômica, né? Ela tem um exagero tão absurdo que faz a pessoa rindo. O americano tem um nome para isso, chama punchline, né? É o punch. Não tem uma tradução em português, seria, sei lá, desfecho, de repente. Mas legal. Me fala uma coisa, qual que é a fritada mais assistida lá no seu canal? A tua. Ah, garoto, tá aqui. E da onde eu tiro a fritada, que palma? Vocês já assistiram? Não, esgotou os ingressos em 48 horas, é um absurdo. A campeã de audiência era do craque Neto, que eu acho que já tinha 5 milhões, já tinha quase 5 milhões, a gente tinha batido 5 milhões, a tua já passou de 5 milhões. É. Cara, é grave. O que é que passou da sua cabeça da gente fazer essa fritada? O que foi a primeira coisa que veio da sua cabeça? Cara, é, o hype, né? Eu já tava fazendo uma sátira tua, né? Tava todo mundo, né? Porque todo mundo recebe corte do Pablo Marçal, porra, que nem, né? Tipo, propaganda de aumento do seu pênis, né? Ah tá, só eu recebo essa porra? É, porque o algoritmo é aquilo que você procura, então é só você que tá procurando isso. Você sabe que eu fiz um orçamento, né, cara, pra saber quanto custava essa cirurgia? Aí minha mulher preferiu reformar a cozinha. Eu falo que depois que você casa, isso não é mais prioridade, né, cara? Casou, só acontece merda. Você casa e engorda, né? Por isso que na igreja os caras jogam arroz pra gente, né? Carboidrato, é teu prazer. Carboidrato. Cortou o carboidrato já? Cortei. Você vê que tá faltando aquela alegria. Eu tava comendo agora batata doce. Batata doce. Batata doce. Caralho. Tava comendo batata doce e aí eu tava entrevistando o Celso Portioli, o Matheus Ceará passou e baixou as calças e mostrou a bunda pra todo mundo. Eu registrei. Você registrou? Eu tava comendo batata doce e aí eu vi os dois conversando lá atrás, no camarim. Eu tava comendo batata doce e aí o Matheus Ceará chegou no Portioli e falou assim, Portioli, eu tô encambulado. Aí o Portioli, com o quê? Como que você me reconheceu vendo só a minha bunda? Eu tô preocupado. Eu falei, olha só a conversa dos caras. Eu não aguentei, cara. E o Matheus não lembra porque tava de costas. É. Me fala uma coisa. Você copiou esse programa de gringo? Ele é um formato que ainda até hoje rola, mas ele começou muito nas antigas, na época do Jerry Lewis e tal. Os caras tinham um... A história da fritada é legal, eu vou contar aqui porque eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Tinha um prêmio nos Estados Unidos que chamava... Era tipo um troféu imprensa, tá ligado? Chamava toast, que quer dizer brindar, né, em inglês. E era um prêmio de jornalistas, que era tipo, vamos dar um prêmio pro Pablo Marçal, melhor palestrante, melhor coach, melhor não sei o quê. Eu não sou coach, não. Melhor adestrador de cavalo, sei lá, foda-se. Se é melhor tudo, vai se fuder. Fazer uma lista do que que ele é melhor. Aí tá, aí dava um prêmio pra você, sério. O que que os comedi... Não, anota aí, a melhor fritada e tal. Melhor fritada. Aí o que aconteceu? Os comediante na época, Jim Martin, os caras das antigas, antigas mesmo, eles fizeram uma zoeira com isso. E fizeram um prêmio chamado Roast, que é assar. Aí eu achei que o melhor nome pra português seria fritar, em vez de assar. Mais cara do português. Uma fritada. E aí eu, os caras fritavam, mas daí, porra, foi grande. E foi aí, eu queria até aproveitar e agradecer pessoalmente, a tua parada de você ter topado a fritada, cara. Porque todo mundo se leva a sério a ponto de... Não, comigo não. Eu posso zoar, brasileiro é assim, não é? Eu posso zoar todo mundo, mas me zoar comigo, não. Então, grandes nomes, geralmente não topam. Falo, tá louco, eu vou lá pra vocês me esculachar. Só que ninguém entende que ele, quando fez a fritada, ele furou uma outra bolha, que é da comédia. A galera da comédia agora se amarra também no Pablo Marçal, por outras pegadas. E isso é legal, porque você fez o que os americanos já fazem, sem problema. Senão, o Donald Trump não tinha sido fritado. A minha inspiração pra aceitar, confesso pra você, foi assistir o do Donald Trump. Um corte do Donald Trump me convenceu de sentar lá. Eu pensei, se eu pegar um corte, esses caras arrasarem com a minha imagem, mas eu salvar um único corte do nível do Trump, que é aquele, não sei se você lembra. A mulher falou, qual que é a diferença do seu cabelo, o Donald Trump, pra um guaxinim? Aí ela destruiu ele, aí chegou a vez dele. Ele falou, você quer saber a diferença? Exato. Do cabelo do Donald Trump e de um guaxinim? Um guaxinim não tem 7 bilhões de dólares na conta. Aquilo foi pra todos os celulares americanos. O povo curtiu aquilo, aí foi atrás pra ver e o cara se posicionou muito bem. Então, se você apenas acertar um corte, eu fui nessa aposta. Exato. Eu confesso que não tava nervoso nem nada, eu achava que o Léo Lins ia destruir a minha alma lá e ele me decepcionou, falei pra ele. Ah, mas foi bom. Foi bom, foi bom. Foi o que tinha que ser. Só que você ficava quase todo dia mandando um áudio. Marçal, segue o roteiro, mano. Faz o rolê. Não, o meu medo era outro. O meu medo era o mesmo que o do Murilo. O Murilo tava com medo também. Ele não vai deixar nós falar. E cara, na hora ele foi super fino, né? Você ficou ali, ouviu tudo, fez a parada. O que você achou daquele negócio de distribuir o dinheiro? Achei do caralho. Achei uma puta ideia. Você até falou, na hora que eu vi eu entendi melhor. Foi massa. Foi, foi do caralho, foi do caralho. E cara, a repercussão tá sendo incrível. A galera tá falando bem pra caralho. Muita gente tá falando, ah, ele que fritou vocês. Que é essa a intenção, cara. Sempre toda a intenção da fritada... Sempre foi essa a intenção, né? Eu encontrava a galera na rua, antigamente, os caras falavam assim, pô, o Alexandre Frota fodeu vocês. E eu gostava de ouvir aquilo. Eu falava, pô, que legal, cara. No caso do Frota... Porque a essência não é homenagem. É isso. Só que o cara tem que sobreviver até a homenagem, até o papel de herói. Exatamente. Essa é a parada, né? A comédia é isso, né, cara? Então, você ter topado a fritada me ajuda muito pra eu conseguir novos fritados agora pra frente. Os caras vão se fuder, porque eles acham que vai lá e vai ter o mesmo hype. A verdade é o seguinte. Se você tem uma história e você constrói essa história, fica completamente diferente na audiência. Tem gente que fica grilado quando eu falo, poxa, o Portugal me chamou, nós trocamos ideia e tal, do jeito que foi. Você fica grilado, mas você compra o filme que é gravado por um diretor que faz o filme. Você fica grilado, mas a novela é guiada de acordo com o comportamento de quem está assistindo. Até a novela, o patrocinador que manda, você está grilado por quê? Esse rolê todo, as pessoas, elas querem ser iludidas. Tudo é um show, né? Tudo é um show, cara. Isso aqui é um show, né? Isso aqui é um show. Não tem como, as pessoas, elas amam e é tão bom. Infelizes são aqueles que não são iludidos. Mas eles curtem. Tipo, eu vou comprar o ingresso para ver, mas tinha gente lá com o olhar que estava sangrando. Tipo assim, eu quero ver o fim do Marçal. E tinha os caras que eram fãs que estavam ali, quero ver o Marçal quebrar o Portugal no meio. Tinha muito fã teu. Tinha, só que aí está o detalhe. Quando você não entende o show, você vive uma ilusão. E a vida como ela é, o sistema que a gente vive, é um show. Falando de show... A gente fez tudo direitinho, né? Direitinho. O fato do Carioca e o Bolo... Não, o que aconteceu? Falei para ele, nós precisamos de um corte. A internet é corte. Quando eu vi que sim, é no Carioca e no Bolo, eu liguei para o Carioca na hora. Falei, Carioca, chama ele para a fritada, cara, ao vivo. Então, a gente criou esse show para quê? Para simplesmente dar bilheteria, dar atenção. Porque o mundo é movido por atenção. E eu topei na hora. E ele me mandou um texto. E o texto, eles realmente escrevem um texto para você se sair melhor que eles. Só que eu olhei para o texto e falei, mano, esse texto não parece comigo. Você achou que tirava a tua verdade? Não, é porque assim, como eu sou o cara que resolve a questão de audiência, o texto que você me deu, ele falava mais de vocês do que de mim. Certo. E vocês ficaram falando de mim o tempo inteiro. Eu pensei, matematicamente, eu vou ficar algum tempo falando e eu não vou falar deles. Eu vou bater em um e vou raipar o assunto. Vou bater no outro e vou raipar. O texto estava ótimo. Aí o cara fritou nós um pouco e fez uma puta palestra. Mas eu respeitei o que você pediu. Fica calado, aceita tudo. Fez até campanha para a prefeita. Esse cara tira a pinta de Dalma, estou na alvejante. É o seguinte, qual foi o melhor show que você já fez, que mexeu com você de sua carreira inteira? Quantos anos de carreira que você tem em Portugal? Cara, esgotar, fazer teatro positivo, que é na minha cidade, Curitiba, que é um teatro de 3 mil pessoas, esgotado, umas 3 vezes que eu já fiz, é muito gratificante, porque eu me lembro de eu lá em Curitiba, fazendo show para 10 pessoas, saca? Começando. Então, quando você vê assim que a galera da tua cidade ainda te compra e tal, isso é muito legal. O Festival Rizorama, que começa lá, agora itinera o Brasil todo. Mas a Nave Manha, lá em Curitiba, eu consegui reunir todos os comediantes de todas as gerações, os mais antigos, os que estão pintando agora. Esses caras, como se fosse uma grande reunião de comediantes, é um respeito, que eu acho que eu conquistei com o tempo. E também é muito gratificante, assim. Então, os shows, tanto eu individual no palco, para grande público, mas quando eu estou com os meus amigos, eu não sei enumerar o melhor show. Mas são grandes shows, assim, sabe? São momentos. Qual foi a pior piada que você já fez? A pior piada que eu já fiz, cara? Puta. Teve uma com o João Dória que me rendeu o processo, né? Perdeu para ele? Dória fudeu todo mundo e eu, inclusive. Oi? Perdeu para ele o processo? Eu não perdi. Sabe, aí até a comédia me salva nisso, cara. Eu não perdi, porque ele começou a também fazer campanha, ele começou a ir nos podcasts. Aí, quando ele ia nos podcasts, os caras começavam a questionar ele. Por que você está processando o João? Aí ele, ah, eu não sei. Tipo, a minha equipe. Aí, ele falou um dia, ele foi no Vilela, lógico. Ele falou, ah, não, não, mas isso daí eu vou tirar. Daí ele falou, no ar, né? Eu liguei para meu advogado, eu falei, você viu? Ele falou o quê? Ele falou que vai tirar. Aí ele tirou, porque é foda lutar com 40 mil advogados, né? Mas era uma piada besta, era um quadro que eu fazia que chamava Fake Live. Onde eu botava uma celebridade e eu fakeava as respostas, as perguntas, né? Mas com a resposta que ele tinha dado sobre outra coisa. O resultado era engraçado, mas era uma puta sacanagem com a pessoa. O que você quer com o humor? O que você quer transmitir com isso para as pessoas? Cara, o humor, ele é... Primeiro que eu já tentei fazer várias coisas na minha vida. E eu acho que a comédia foi meio que libertadora para mim, saca? Foi a única coisa que eu... Vamos dizer assim, tudo que eu tentei fazer sério, acabava sendo engraçado. Por exemplo, eu era guia de excursão para a Disney. Aí eu perdia os passageiros. Sério? Não, tu falou sério. Mano, uma vez eu levei 40, voltei com 10, assim, cara. Parecendo eu no Pico dos Marins. Eu fazia umas bostas, cara. Eu ia para... Lá tem um parque chamado Epcot Center, que ele é todo cheio de quebrada, assim, né? E eu não manjava porra nenhuma do parque, saca? E era guia. E eu era guia, só porque eu sabia falar inglês. E aí eu ia e tal, mas foi um primeiro... Era criança, adolescente? Eu devo muito à dona dessa agência, que ela chamava Mara. E ela era uma puta vendedora, sabe? E ela tinha, assim, uma galera que era... Ela precisava vender para os pais das crianças e comprar viagem para a Disney. E ela via que eu fazia já piada. E ela pegava e falava assim... Vai lá e faz um show. Mas eu não tinha um show. Eu tinha umas piadinhas que eu fazia, assim. Daí ela falava assim para mim, Diogo, vai lá e se vira. E porra, eu precisava daquele emprego, saca? Então eu ia lá, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Daí ela falava, nós temos um guia aqui que é humorista. Nem era, sabe? E daí eu fazia umas piadas lá e ajudava ela a vender. Então, porra, tem um guia que é humorista. Olha que legal, diferencial e tal. Mas eu era como guia, eu era péssimo. Eu era humorista mesmo, como guia. E aí, uma vez eu nunca esqueço que eu estava levando as crianças no parque e tal. Tudo cheio de quebrada. Daí eu cheguei em um lugar, tinha 40 passageiros atrás de mim. Eu cheguei em um lugar que era um beco sem saída. Eu levei eles para uma roubada. Tipo, um lugar que não era nada. E aí, quando eu olhei, tinha uma equipe que ficava filmando e fotografando junto. Para registrar a viagem. E quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei e falei, cara, fodeu muito. O que eu vou falar, né? Aí, eu olhei e tinha um fotógrafo e falei, gente. Todo ano, a gente faz uma foto aqui nesse lugar. Juntei todo mundo. Fiz uma foto. Daí, um menininho do meu lado, falei, você errou, né, tio? Eu falei, cala a boca. Mas fazia essas merdas. Eu sou meio TDAH, né, cara? Uma merda isso. Uma pessoa normal, mas em modo avião. Em modo avião. Sou TDAH total. Fui fazer o teste. Aí, eu cheguei na médica lá. Ela falou que eu tinha TDAH. Eu falei, pô, mas você nem fez o teste. Ela falou, não, o exame era ontem. Você esqueceu. Ô, ô, Portugal. Quem que é a pessoa que você mais desejou? Ou até chegou a chamar. Para ir no fritado e a pessoa regou. Cara, tem tanta gente que eu quero fritar, cara. Muita gente legal. Pô, Ronaldinho Gaúcho. Esse é um grande fritado. Até pela zoeira dele, saca? O cantor Leonardo. Eu acho que assim... Ah, aquele ali é brabo. Seria um baita fritado. Porque ele tem humor. Esses caras que tem comédia, é os que eu mais gosto, saca? Roberto Justus. Seria legal uma fritada com ele? Seria, mas ele é meio sério. Então, não sei como é que seria essa empatia com ele. Até o Ronaldo Fenômeno, sabe? Tem gente que seria muito legal de fritar, saca? Só que as pessoas se levam a sério, às vezes, a ponto de não topar. Mas eu tenho esperança, e você me ajudou muito topando, que essa galera ainda vai topar e vai virar a chave, vai fazer... Quem que foi a pessoa que você sentiu assim, cara, nós pegamos pesado com essa pessoa? Eu assisti várias. Se você não falar, eu vou falar. Quem foi a pessoa que eu fiquei assim, com compaixão? Teve um cara que era... Lembra do Miele, que era mais velho? Quem? O Miele. É, o Miele era um cara mais das antigas. Eu acho que ele não entendeu muito o espírito da coisa, e ele ficou meio chateado. Mas quem me pegaram pesado foi o Neto. É, do Neto eu curti, porque é equivalente ao cara. O cara dá conta do tranco, né? Eu acho que a Geise... Eu estava assistindo para modelar e tal, da Geise Arruda, eu achei que vocês pegaram pesado demais com ela. Você achou? Da Geise? É. Mas sabe o que ela falou para mim, que para ela foi um trabalho de... que fez bem para ela? Tipo uma terapia. Tipo uma terapia de até quando que eu aguento. Ela falou isso num podcast, eu achei legal, cara. Porque a Geise é uma pessoa que ela... Ela apareceu na mídia por uma zoação que fizeram com ela. Sim. E de repente acontece tanta coisa, tipo... E ela dá ibope, cara. Porque eu trabalhei muito tempo com uma grande pensadora da televisão brasileira, chamada Luciana Gimenez. E aí... Vocês estão rindo, pô. Vocês estão rindo. Ela teve um filho com o Mick Jagger e casou com o dono da TV. Burra é a minha mulher que casou comigo. Gênia. E tem uma mira laser. Adoro a Luciana, minha amiga querida, divertidíssima. Mas quando eu trabalhava com a Gimenez, a Geise Arruda era campeã de audiência, cara. Ela ia no programa, era ibope lá em cima. Então, ela começou numa zoação. Aconteceu um monte de coisa. Pá, vai em programa polêmico, super pop, não sei o que lá e tal. Só que ela, pá, virou uma celebridade. É tipo o Bambam. Você não sabe por quê? Mas vira. Você pegando o pé do Bambam. Não. O Bambam é o cara a ser estudado. Cadê a NASA? É a Maria Eugênia, pô. Cadê a NASA para estudar o Bambam, cara? Ele estava enquecendo. O que o Bambam faz? Não sei. Ele não sabe dizer. Fala isso não, que ele é o rei do marketing, moço. Ele já me dá porrada. Vai enxergar a porrada em você. Eu adoro o Bambam. E aí, o que acontece? De repente, pá, 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 acontece um monte de coisa. E ela, quando a gente fritou ela, foi quase que meio que voltou à origem. Era um monte de cara zoando ela, embora que combinado e tal. Mas o Léo Lins fez umas piadas. Nossa, eu assisti e doía, cara. Eu vi o Léo Lins, o que ele fez com ela. Aquilo doía dentro de mim. Eu falei, cara, esses caras, eles esqueceram o que é limite, mano. É muito pesado. Um sócio meu assistiu e falou, cara, eu acho que vai dar tudo errado lá. Eu falei, pela primeira vez as coisas vão dar errado? Um me ligou lá de Portugal e falou, eu queria falar com você aqui, independente, na hora que eu estava indo para lá. Independente do que acontecer, eu estou com você, viu? Até depois do fim. Tipo assim, os caras estavam tudo preocupados, mano. E eu vou te falar, foi uma das melhores coisas. Porque você mesmo estava cagando. Cara, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, eu quero te agradecer. Foi a gente ter acertado esse rolê. Que legal, cara. Porque eu sento em alguns lugares para falar com as pessoas e vou me apresentar, os caras falam, mano, a chinha é fritada. Fui comprar um prédio, essa semana, um senhor de 73 anos. Serião, mundo dos negócios, não vou aceitar a sua proposta. Aí ele foi amolecendo. Cara, você destruiu os caras na fritada, eu assisti. Falei, mano, você assistiu? Ele assistiu. E eu falei, precisava de umas 10 dessas. Eu paro, vou pegar helicóptero aqui do prédio, um bombeiro encosto e falo, mano, você destruiu os caras, mano, que fritada. Ou seja, parece que só tem 5 milhões de pessoas no Brasil, saca assim, o tanto de gente que assistiu a fritada. Entendi. A galera toda viu, cara. Vamos falar a verdade, que 5 milhões é no YouTube. O YouTube, a fritada no YouTube, ela tem duas horas e pouco. Foi a fritada mais longa da história, porque realmente ele falou pra caramba depois. E a galera tá vendo até o fim. Agora, soma os cortes. Não, não tem como não. Soma tudo que tá chegando na galera. Não, não. É muito mais do que 5 milhões. Eu imagino que passa de 100 milhões pelos cortes. É, é coisa pra caramba. Tem gente que nunca viu no YouTube lá, não tá inscrito no meu canal. Se não, eu tava com 5 milhões de inscritos, eu não tenho. Aliás, galera, por favor, se inscreve lá no meu canal. Diogo Portugal, já segue eu no Instagram, arroba Diogo Portugal, dá essa moral aí. Boa, coloca na tela aí, pô. Eu tô aprendendo com esse cara aqui, como que raipa. Coloca na tela aí o Instagram dele e o YouTube. Aí. Me fala uma coisa. Depois eu tenho presente pra te dar, tá? Ah, você trouxe? Caso que eu não sou o Pablo Marçal, mas eu também dou as minhas cassetadas. Cara, inclusive, você me deu uma ideia. Ninguém vai me dando presente se não. Eu quero te dar de presente. Arruma uma careta pra mim aí, ó. Eu quero te dar de presente um livro desse aqui, ó. Tá vendendo pra caramba. 365 dias de fé, que é um boot diário com o Pablo Marçal. O que que é esse livro aqui, ó? Tem uma tarefa por dia e você só precisa ler uma página por dia. Eu vou dar esse livro pro Diogo Portugal. Ah, ele é tipo, você pega e abre, tipo... Você abre no dia. Boa. Isso aqui é líder... Eu não sei se vocês sabem disso. Isso aqui é líder nas bancas de revistas. Eu tenho cara de vender livro em banco de revistas? Eu fui pra dentro das bancas de revistas. Tem 40 mil bancas venderem esse rolê aqui. E eu vou te entregar no final. Já que você falou, depois você me entrega o seu presente. É melhor... Chama Rafael Portugal. Diogo Portugal. Não vai fazer essa merda aí. De tanto você falar, os caras estão achando mesmo que eu sou... Então a galera que acha que você chama Rafael. Meu primo. Ó, vou te falar uma coisa. Esse livro é o melhor pra quem tem TDAH, porque você nunca sabe a última página que você lê. Aí você vai ali. Qualquer página é página. Você sabe que eu também tenho vários livros escritos, né? Meio mesmo. É, porque eu já compro escrito. Essa piada é do meu pai. Baixou o espírito do Marçal aí. Essa piada é do meu pai. Muito obrigado, cara. Obrigadão. Deixa eu então já aproveitar o incêndio pra dar a troca de... Pô, cara, esse vinho aí eu dei pro meu cunhado. Parece que é bom. É, eu sei que você não bebe mais um merchan daqui, ó. Não, eu dei pro meu cunhado, pô. Posso te falar? 250 mil garrafas vendidas. Pai, ficou rico, hein? Lógico. Tamo tentando, né, cara? Tô pegando o código. Ó, tem o Rosé. Ó, putos. Nunca fomos sem graça. Você que bebe pouco vinho. Pegou o código ou não? Isso aí, ó. Esse aqui é meu, né? Que é o tinto, que é envelhecido. Né? Isso. Isso aqui é em homenagem ao Danilo Gentili, que harmoniza com palmito. Ele não gosta desse apelido. E o Rosé é em homenagem ao Oscar Filho, que salta a rolha fácil. Aí, tá vendo? Aí, ó. Somos três comediantes, a gente tem um grupo chamado Stand Up Raiz. Daí a ideia de... Vocês já venderam 250 mil garrafas? Tivemos essa ideia maluca. E o nome é puto. O cara finge de palhaço, coloca a foto dele no vinho, usa todas as oportunidades dele pra subir no palco e vendeu 250 mil garrafas. Imagina se ele fosse empreendedor mesmo. Imagina se ele fosse um cara... Ainda há tempo aí, então. Ainda há tempo. Ele tem esse nome, que parece um palavrão, mas o vinho já é uma brincadeira, todos os detalhes são brincadeiras. As folhas de parreira são microfone, stand up. E o vinho chama putos, porque em Portugal putos quer dizer meninos, né? Então tem o trocadilho. Aqui no Brasil eu não poderia registrar esse nome, iam dizer que era palavrão. Mas como o vinho é feito em Portugal, a gente... O vinho vem de Portugal? Vem de Portugal. Vocês estão ajudando a balança comercial, então. Fudendo a balança. Na verdade, é o seguinte. Lá em Portugal iam cair dar pra gente, só que a gente conseguiu um valor mais em conta lá. O Brasil tem que mudar o código. Caramba. Porque um vinho de qualidade desse no Brasil sairia mais caro. E o Alantejo é a melhor região de uva. Uma das melhores do mundo. Deixa registrada aqui uma coisa. Só que a ideia do putos foi a seguinte. Fazer galera que acha que vinho é caro, começar a tomar vinho. Quanto que custa? Ele é um vinho que você acha no mercado por 60, 70 reais. Barato. Só que com uma qualidade boa. Entendeu? Então a ideia é popularizar o vinho. Essa era a ideia. Boa. Uma salva de palmas pro nosso empreendedor. Valeu. Obrigado. Vou deixar aqui porque... Vai que alguém... O Brasil é um dos países que mais consome vinho e álcool no mundo. É o segundo. Segundo. A culpa é dos evangélicos. Porque senão a gente era o primeiro e faz tempo. Por isso que o... Por isso que o Ambebe fez cerveja zero álcool, né? Ah, é. Os caras bebem. Tem muitos caras que falaram. Não, beleza. Sem álcool a gente vai beber. E aí bebe. E bebe, claro. O foda de beber cerveja sem álcool, daí você tem que ficar rodando, né? Você é o quê? Pra ficar tonto. É, das antigas. Nem entendi a piada, pô. Hein? E... O próximo passo como humorista. O que é que você pensa em fazer? Cara, eu tenho muita vontade de escrever uma série ou um filme. Tenho muita vontade de fazer isso. Ou participar. São projetos que eu tenho... Eu tenho muito projeto na gaveta, saca? Tem muito especial pra gravar. Eu tenho uma série chamada Portugal Descobrindo o Brasil. Que eu viajo o Brasil inteiro e faço piadas com... Com lugares. Tem gente aqui de algum lugar? Só pra gente fazer uma brincadeira. Você é da onde? Desculpa. Rio Grande do Sul. Qual lugar lá? Canoas. Canoas. O pessoal vai remando. É do lado de Porto Alegre, né? É quase um bairro de Porto Alegre. Porto Alegre, você sabia que não chamava Porto Alegre antigamente, né? Chamava-se Porto dos Casais, né? Você sabia disso, né? É verdade. Não chamava Porto Alegre. Chamava Porto dos Casais. Aí eles separaram e ficou Porto Alegre. Outro lugar, fala aí. O cara tá aí, mano. 55 anos contando piada. Fala qualquer coisa que vai ser uma piada. Rondônia. Qual tribo lá? Boa. Oi? Qual qual? É tão difícil deixar a cidade e você fala que é qual que eu tô aqui. Mais alguém? Fala aí. Ceará. Oi? Ceará. Ceará? Aí dentro. Eu não gosto de zoar cearense, que eles vêm aqui, pegam o microfone e fazem um show bem melhor. Não, eu sou humorista, eu vou pra lá pra fazer MBA, pós-graduação. Matheus Ceará tá ali. Matheus, como é que faz aquela vaia? Ih! Ih! Já viram essa vaia cearense? Isso é um troço absurdo, cara. Você tá em Londres, show dos Rolling Stones. Aí do lado um cearense manda essa porra aí, ó. Ih! No outro lado do estádio o outro responde. Ih! Quando você vê, tá tomado de cearense. A minha terra também tem uns... Eu tenho muito filho. Você sabe porquê, né? Que lá a camisinha é de renda. É verdade. Os filmes no Ceará passam com outro título. Incrível Hulk passou com o nome de Verdão Arretado. Pantera Corderosa. Pense numa onça baitola. Atração fatal. Comeu, fudeu-se. É assim. É assim. É isso, Rony. Ei. Nove semanas e meia de amor. 70 dias de pau dentro. E aí vai. Se você deixar o... Vai só piorando. Mais alguém? Quer falar? Oi? Como é que é? Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá é quente, né? Tem duas estações, só verão e inferno. Não é verdade. Os testemunhas de Jeová fazem home office. Você não sabe se estão batendo pau ou se abalando. Testemunhas de Jeová, home office e fogo. Montaram o call center lá. Porra. O único lugar que eu vi um urubu voar com uma asa e se abanar com a outra. É quente o Cuiabá, hein? Porra. Pediu uma tábua de frio, veio grelhado. É o seguinte. Tem uma caixa atrás de você e eu preciso que você teste seu reflexo. Você vai pegar, ler e responder imediatamente. É falar na bucha. Faz de conta que você bebeu putos. Pera aí. E aí você vai pegar, ler e responder imediato. Não fica selecionando. Isso aqui é uma merda, né, cara? Posso fazer um desabafo? A pior merda de ficar velho é ter que usar óculos. Vocês não sabem o quanto é deprimente para um cara na minha idade, 55, ter que começar a se masturbar de óculos. Oi? Lente de contato? São demônio para tirar depois? Tá louco, cara. Nossa. Eu tentei já, mas eu acho uma merda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você pegar aí na caixa. Se tirar todo o fator sexual das piadas, você acha que a potência das piadas cai de 10 para quanto? Cara, eu não sou um cara que... O meu show não é totalmente dependente. Eu estou falando assim, que é uma dúvida. Por exemplo, para mim... Tem um cara que eu amo. Desculpa, eu curti muito fritada. Mas eu vi o Pedro ali, não sei se ele estava nervoso. E hoje o Léo Lins deu uma explicação para mim plausível. Que ele entrou depois de um cara que foi apoteose. É, foi um erro meu aquilo. É, mas assim... Eu vi que ele partiu para uma bacharia, que aquilo ali para mim, para mim, tá? Nada, tipo, eu querendo me defender. Eu estava ali para o rolê. Mas eu vejo que é uma apelação sexual, sim. Eu não importo, sai uma coisinha ou outra, igual você falou, o tamanho do seu pênis e tal. Mas esse negócio de esfregar esse assunto, sem parar, me parece um sentimento de uma faltazinha de inteligência, de estudar mais. Por exemplo, você fala, o Cuiabá, duas estações. Você vê que o cara estudou, que elaborou, que o freestyle dele funciona. Agora o cara que apela só para isso, parece que não é piada. Parece que o cara bate numa tecla, eu estou nem aí para o assunto. Só que eu vi ali, eu também entendi que veio de um hype absurdo do Murilo. É, quem sabe se ele tivesse... E ele ficou anulado ali, né? É que a pegada do Pedro já é meio essa. A galera que gosta dele, gosta de ouvir. Parece que ele vem com um taco de beisebol já, né? Para dar porrada, assim. E geralmente tem alguma coisa pesada, embutida nesse jeito dele. Mas depende do comediante, então. Oi? Depende do comediante, essa parada. É estilo, é estilo. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta mais daquilo. Sim. Mas eu compreendo que no contexto ali, ele não se sobressaiu que nem ele sai das outras, entendeu? E quem sabe ele tenha se tocado disso assim um pouco. Mas isso não deslegitimiza o potencial dele, sabe? Ele é um bom comediante. Ele vai descobrir ainda, né? Ele tem um potencial. A má diferença é que... É que às vezes na intenção de tirar o melhor da piada, você tira a própria graça. Boa. É isso, é isso. Vai lá, mete a mão na caixa secreta. Como é que é a caixa? Você tira e já lê. Achou um. Lê e responde na lata, na bucha. Vamos lá. Quem que é seu vilão? Já vi daqui. Ah, isso aqui nem precisa de óculos. Tá grandão. Seu maior vilão é a memória, né? Porque às vezes eu quero fazer o melhor num texto que eu quero gravar, tipo uma piada que surgiu essa semana. Sei lá, Elon Musk com o brigando com o Alexandre de Moraes. Porra, é um hype que tá na... Puta, eu escrevi um texto e eu tenho pouquíssimo tempo pra decorar. Aí eu vou pra gravar. Se eu não postar amanhã esse texto, semana que vem já morreu. E aí eu, puta, esqueci uma piada boa pra caralho porque eu não lembrei. Aí é tipo um jogador que perdeu o pênalti, saca? Agora fodeu, já passou. Isso é um dos vilões, assim, né? Boa. Qual o outro maior vilão? Ginkgo Biloba, você tem que tomar. É. Um outro vilão meu é uma coisa que você falou, que o Paulo que trabalha comigo falou assim, pô, o Pablo Marçal é foda. Porque ele falou um negócio de você que eu também acho. Aí eu falei, o que é que ele falou? Ele falou que você podia ser maior se você acreditasse mais em você. Ele falou um negócio assim, né? Ele falou, pô, você é foda, você faz um monte de coisa e tal, mas às vezes você mesmo desacredita de você. Aí eu não sei nem se eu desacredito ou se às vezes eu não faço tanta força pra, sei lá. E daí quem sabe ele me abriu o olho de você falou na hora e eu falei, ah, é. Mas aí quando ele falou, quando veio dele, né, que ele tava mais do meu lado e falou, pô, se liga no que ele falou, saca? Aí eu fiquei um pouco mais atento, mais alerta, assim, pra tentar descobrir aonde que é que você tá, porque a gente não aprende nada no acerto, né? Você só aprende nos erros, né? Então, tipo, quero começar a entender onde é que eu tô errando aí. Eu sei o que é que você tá errando. Ritmo hipnótico. Você pega pra fazer um negócio e você fica nessa camada. A crise que o Matheus Ceará tá agora. Ele saiu da praça é nossa, aí ele me manda lá. Ele vê um vídeo meu e fala, mano, por que que ninguém ri quando eu falo esse tipo de coisa? Eu falei, porque você qualificou as pessoas pra rirem de outra coisa. E aí quando o cara te deu esse toque, eu chamo isso de testemunho do futuro. É um cara que conhece seu potencial e vai ficar sempre do seu lado, tocando aí, ó. Sai daí, sai daí. Essas são os provocadores, né? É esses caras. É. E aí fica, tá até ali na tela por acaso, o Beto de P, é uma imersão, o Portugal. Onde as pessoas vão pra subir de nível. Pra destravar mesmo. Às vezes uma pequena bobeira de não merecimento faz a pessoa... Você tá me vendendo um curso, é isso? O que eu tava vendo? Cara... Não, eu não tô vendendo um curso. Você tava vendendo um vinho? Eu tô falando, meu. Você tava vendendo um vinho? Eu tava vendendo um curso. Eu só fiz um comentário, cara. Não quero comprar nada, não. Você tá dando só uma olhada? Só uma olhadinha? Só tô olhando. Então você vai olhar lá no Beto IP. Tô olhando, meu débito, tô no crédito. Não, você é meu convidado de honra. Boa, boa. É, eu quero te ajudar nisso, porque eu sei que... Você tinha que fazer alguma coisa de aposentar, entendeu? Sim, sim. Mais alguma coisa. Com certeza. Se arrumar um serviço, além de contar piada. Sim. É, o vinho já foi uma coisa legal. Não, o vinho foi animal, 250 mil garrafas. Eu abri uma casa de show em Curitiba, que tá indo muito bem, chama The House. E eu fiz questão de não colocar o nome de... Apesar de eu levar muitos humoristas e o que vira a casa... O Matheus Serra já me deu a honra de fazer vários shows lá. Se o cara esgota show assim, cara, ó. Abre bilheteria e esgotou. E todos os meus colegas vão pra lá, é muito legal. Só que eu tomei o cuidado de não colocar comedy na casa. E sim The House. Porque é uma casa pra vários shows. Pode você um dia fazer uma palestra. A galera faz... Onde que é? Curitiba? Curitiba. É que é a minha cidade. Eu tinha o sonho de ter um negócio lá, sabe? E o negócio que você quebrou em Orlando? Em Orlando? Caralho. Sabe que a intuição era boa, cara? Quem sabe esse negócio até aconteça um dia. Você pode ser sócio nosso. Você quer descontar em alguém o que o cara fez com você, né? Ó, o Matheus tá indo morar lá, ó. Né? Mas é o seguinte. Orlando era um lugar que a gente pensava... A intuição não era ruim, cara. A gente pensava assim. Brasileiro vai pra Disney. Vai nos parques. A maioria não sabe falar inglês. Eles ficam no lobby do hotel que nem uns bobos. Assim, o que que eu vou fazer? Não sei porra nenhuma. Vou nos lugares, não entendo inglês. Vou comer, volto. Não tinha um lugar de entretenimento pra brasileiro em Orlando. E a gente pensou nisso. A cagada, o erro, foi quando a gente... O cara que a gente escolheu pra ser o gestor, era um cara que já tava morando lá, que era o bacana, né, cara? Que não falta é malandro, né? E aí era um cara que bate carteira com luva de boxe, né? Já era. O cara começou a demorar pra abrir a casa, a gente começou a desconfiar onde é que tava o investimento. Chegou nem a acontecer. O cara era... O Danilo era padrinho de casamento dele. Aí a gente foi na onda, né? O cara era bacana, gente boa. Depois você me encontra em off quem é. É. Pra gente... É, são os... Eu não guardo isso aqui de mágoa daquele filho de uma puta. Falei igual a minha tia. Falei igual a minha tia. Perdi alguns ali. É. Pega mais um, hein. Vai, mete a mão na caixa. Responda rápido. A grande merda. Você acabou de falar disso? Ele já acertou. Puxa mais um, então. A grande merda foi essa. Puxa mais um, então. Mói fracasso também? A merda que você fez, né? A maior conquista, cara, foi uma menina chamada Ana Lúcia Silveira, que é minha mulher. Minha maior conquista. Ela é foda. Ela me deu a Nina, que é minha filha, que tem 12 anos, que é igual eu, já fui chamada no colégio. A professora falou assim, a professora falou assim, a sua filha é muito dispersa. Aí eu falei, hã? Mas a Ana é guerreira, a Ana é provocadora, ela não me deixa quieta, ela fica, ela é tua fã. Ela acha que você é o máximo. Porra, fala com o Marçal, cola no Marçal. Fala com ele, porra, fala pra ele te ajudar a crescer nas redes. Ela sim, mas ela é muito inquieta e ela vai nas minhas feridas, cara. Como é que é o nome dela? Ela vai ali, porra, não sei o que. Como é que ela chama? Ana Lúcia, de Brasília. Ana Lúcia, um beijo do seu coração, do Papo Marçal. Vou ajudar o seu pai, seu pai tá precisando de ajuda mesmo, você tá certo. Nós vamos fazer isso, vamos subir de nível. Seu pai. Prepara aí o como tarará, que a plateia vai fazer pergunta. Faz pergunta daquelas que põe o cara na quina da parede. Já prepara o microfone, quem for fazer a pergunta. Me responde o nome. Como tarará, tarará, tarará. Vamos lá. Olha. Pareceu a criança do nada ali. Como é que eu faço pra te dar um abraço? Olha só. Porque a gente vai ver se é. É. Então vem cá, vou te dar um abraço. Vou te dar um abraço. E vou dar um brinquedo que eu gosto. Vem cá. Vem cá, rapidão. Como é que ele chama? Qual é o seu nome? Como é que é o seu nome? Gabriel? Vem cá, Gabriel. Quantos anos você tem? Sete. Bate aqui. Ah! Você tá correndo rir. Você ainda nem subiu no palco. O quê? Sobe aí, rapaz. Bate aqui. Agora é valendo. Ih! Uau! Ó, lá em casa. Lá em casa tem vários brinquedos que eu não deixo meus filhos pegarem. Tem um brinquedo ali que eu vi, que eles pegaram na correria, algumas coisas minhas pra trazer. Que é o Bumblebee. Você curte ou não? Você nem sabe o que que é? Chega aí, então. Toca na mão do tio aí, o vozão do comedy. Êêêê! Êêêê! Você viu o que que você fez? Você plantou, você vai colher. Vem cá. É que... Opa! Hã? É que sete anos ainda não sabe bater. Deixa ele chegar nos doze pra você ver. Ó, você quer o Bumblebee que vira robô, que é um camaro. Ele te solta todinho. Ou você quer uma metralhadora? Ele perguntou. Fala no microfone. O que que você falou? Mas funciona? O Bumblebee funciona. Vamos lá. Só tem duas coisas na prateleira que eu não deixo você levar. Você tem três segundos pra escolher alguma coisa pra você levar. Um, dois, três. Vai levar a metralhadora? Sua mãe deixa? Pega o microfone. Por que que você vai levar a metralhadora? Fala aí. Que eu gosto de gênero, né? Você votou no Bolsonaro? Fala no microfone. Eu não sei. Eu voto aí no Bolsonaro. Vamos cantar parabéns pra esse menino? Vamos, vamos. Parabéns pra você. Fechou? Fechou? Ok. Mota aí nas costas, vai. Vai. Sobe nas costas, moço. Porque eu vou te tacar lá embaixo. Aê. É nóis. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Até depois do fim, viu? Faz coxinha pra mim, nunca mais. Próximo, manda a pergunta pro Portugal. Vai, direto no como. Boa tarde. A pergunta na verdade é para os dois. Algo que me chamou a atenção. Durante a entrevista, foi que eles foram as vezes que algumas pessoas que consideram sérias demais pra topar com a frontada. Como, tarará. Vamos todo mundo ajudar. Como, tarará, tarará, tarará. O que é a pergunta mesmo, senhora? Então, a pergunta é o que você tem pra dizer pra essas pessoas que são tão sérias ao ponto de não tocar, né? De não tocar uma piada, um desafio. É isso. Vai lá. É, eu vou falar o seguinte pra você. A gente tá vivendo momentos sombrios, né? Com relação à comédia. Por conta do excesso do mimimi, né? A partir do momento que as pessoas começaram a ver que ficar ofendida dá certo e dá ibope e, ai, fiquei ofendido. Aí, aquela coisa do trabalho, você manda o cara fazer, o cara não quer mais fazer. Você, ah, não, porque me ofendeu. Ah, primeiramente, bom dia. Sabe? Isso, tem um cara, um comediante que eu gosto muito, inglês, que se chama Rick Gervais, que ele falou um negócio que eu fiquei pensando. Ele falou assim, a gente tá vivendo momentos em que a pessoa entra na frente da bala pra dizer que atiraram nela, saca? Então, é... A tua pergunta tem a ver com isso. A fritada, ela é um... Ela é tipo um ringue de MMA. A gente tá ali e a gente se ofende, papapá, mas depois no camarim fala, puta, adorei aquela piada que fez comigo, ou achei aquela uma bosta. Tem uma brincadeira de que ali vale. Então, ninguém pode cancelar o que ali já tá cancelado, né? Que é a fritada. Tá combinado, ninguém vai processar a gente. Quem fosse me processar era o próprio Pablo, mas ele não vai porque ele topou. Então, essa é a brincadeira. Agora, no mundo real, saiu fora da fritada, é... Nem tudo mais a gente pode falar e tem que tomar cuidado e pisa em ovos e, ah, isso aqui... E fala merda, vem processo, cartinha. Eu que sou comediante, tô acostumado a receber toda hora cartinha e tal. Às vezes vira processo, às vezes para no Ministério Público, às vezes o juiz vê, ah, isso não é piada. A gente na praça é nossa, né? O Matheus recebe intimação porque falou uma palavra que é politicamente incorreta nos dias de hoje. O próprio Carlos Alberto fica puto com isso. Né? Porra, o cara com 88 anos falando, porra, como que eu não posso mais falar anão, caralho? Como é que eu vou chamar o cara de... Né? Do quê? De baixinho pra caralho? Como você pediu pra... Não, e você falar a questão de anão, tem uma galera, assim, politicamente correta tentando controlar a Disney em relação a isso. É. E achando bonito. Aí você fala assim, não, mas ninguém merece você chamar de sete anões. Pergunta pros anões quantos empregos que eles têm no mundo inteiro por causa da Disney. Aí eles estão ferrando com a Disney, a Disney vai tirar, já decretou que vai tirar o brinquedo e vai parar de investir nos sete anões. Aí o tanto de anão hoje que vai ficar sem emprego, sem imitação por causa disso. Aí você fala, ah, então é por causa do emprego? Não, é só pra você parar de encher o saco. Tem gente que veio nessa geração que tinha que esperar mais duas pra ter nascido. Eu não sou a favor do aborto, não, mas eu acredito que você errou duas gerações pra vir. A gente ia curtir a terra de tal forma ou você enche o saco o tempo inteiro. É por isso que mesmo não concordando com as piadas ou às vezes nem achando engraçado. Eu sempre vou defender esses humoristas justamente por causa da liberdade. E cada um arca com o que fala. Isso aí, ninguém tá pedindo isenção. Cada um vai bancar o que fala. A vantagem da piada com o anão é que daí o processo vai parar no Pequenas Causas. Mas eu torço, só pra complementar a tua pergunta, eu torço pra que a galera comece a mudar um pouco esse mindset de não se levar tão a sério a ponto de participar mais da comédia. A minha resposta já que você perguntou pra ambos é que a pessoa que não topa pra ir na fritada ela é orgulhosa e arrogante e fraca e tímida e ela tem um monte de problema. Porque se ela realmente entender o rolê entender o benefício que traz terapêutico se eu ouvi pessoas te destruírem com a plateia querendo te matar. Segundo benefício ali é uma consultoria de tudo de ruim porque eles ficam a semana inteira te estudando. Ali é uma consultoria gratuita. Então a pessoa topar aí num negócio desse mostra quem ela é ela já não tá mais importante o que diz a respeito dela se ela souber aproveitar ela ainda cria uma história como a gente fez ainda capitaliza e faz a venda de PerpView a primeira vez na história vendendo PerpView foi animal animal Diga Como? Como você deixaria um contrato parceria ou sociedade quando você ainda não tem que atar da levância alguns anos atrás você não tem topar a levância e a marca que você deveria a cara dela eles tem todo o know-how de tecnologia mas eles não tem a cara como você sabe? O valor do contrato é referente a própria pergunta que você fez a sua relevância você sabendo que você tá num franco crescimento conhecendo sua capacidade geradora de riqueza eu jamais fecharia um contrato de longo prazo inclusive eu falo pra todo mundo a pessoa fala eu quero explodir no digital eu falo pra todo mundo e mesmo fechando contrato comigo cara fecha só de uma coisa fecha um projeto que você pode ser alguém maior do que você imagina ou então a gente pode achar que você é alguma coisa ou você é um preguiçoso e não vai gravar por exemplo eu nunca importo com isso tem gente que fica doido pra amarrar a alma do outro as vezes é muito ruim antes de você explodir se fechar um contrato a longo prazo você só precisava de uma coisa pra se descobrir e as vezes esse contrato vai ser a virada de chave da sua vida então você sabe a resposta você perguntou quando você não sabe a sua relevância se você não sabe você vai investir o que você tem nela vá construir relevância tem três fases da relevância quando você descobre o que você tem quando você potencializa e quando você cria uma máquina pra ser achado pelas pessoas tem gente muito mais relevante que eu e o Portugal mas elas não sabem essas três coisas você pegar por exemplo eu vou chamar o Portugal ali agora na hora que sair eu vou falar pra ele que eu quero o pixel não é pix é o pixel do seu Instagram do seu YouTube e eu vou investir dinheiro na fritada pra ser a mais batida de todos os tempos mais do que as gringas por que que eu quero isso? eu vou dar dinheiro no canal dele mas eu quero em troca o mecanismo que tá por trás ele nem deve saber o que que é isso pessoal de 55 anos de idade é migrado digital eles nem sabem o que que é isso mas aí que tá o lance eu não vou investir no meu canal você lembra quando você me ligou você falou poxa velho você postou o trem aí vai concorrer com o meu canal o que que eu fiz eu falei assim Pablo você vai me pagar um vinho caro ele falou não você vai me levar pra jantar num restaurante chique ele falou não eu falei porque você quer me fuder aí a minha equipe sem maldade nenhuma postou ia concorrer com ele porque a pessoa vai digitar meu nome vai aparecer meu canal primeiro e por conta de uns mecanismos de qualquer jeito ia aparecer primeiro só que aí ele falou eu falei calma aí irmão pera aí rapidão é porque a única coisa que a gente tem é o canal né eu falei caramba se eu não conseguir canalizar relevância pode ser qualquer um dos dois desde que não venda a sua alma o problema dos contratos quando você está inclinado a crescer é entregar a sua alma nele e aí depois vira a maior frustração da sua vida então como não fazer isso faça contrato de curto prazo faça contratos teste você se fez de dinheiro pra colocar dinheiro na companhia não pega a pessoa e enfia ela no contrato social espera um projeto acontecer pra você testar a pessoa de preferência traga ela pra crise que se você colocar essa pessoa na crise o que que vai acontecer ela vai se revelar por que que eu indico todos vocês que estão assistindo fazer uma propaganda aqui pro Portugal topem ir na fritada porque lá vocês vão experimentar uma crise lá mesmo vocês vão se conhecer porque o Salomão fala só tem 3 mil anos é na crise que se conhece um fraco e se você não der conta de passar uma crise de ser criticado por uns caras que fazem piada nesse país você vai aguentar o que na vida a gente não pode contar com você então eu sugiro que você top participar do fritada e que seja um sucesso e que se você for tão bom que as suas visualizações passem a minha tá desafiado ae o Portugal é o top do fritada valeu é o seguinte olha naquela câmera lá verde atrás aquela lá que tá com a luz verde naquela naquela câmera naquela câmera tem 8 bilhões de pessoas antes de você dar esse recado que é o que queima no seu coração eu quero perguntar se você é feliz eu sou feliz e o que que te faz feliz? é momentos felizes vou explicar por exemplo é eu acho legal quando é férias da minha filha entendeu? porque é o momento que eu então você é feliz de dia às vezes passou semana você é infeliz eu não eu falo que é momentos felizes tem momentos que eu me empresto um revólver tem horas que tem a arte da dor tem horas que eu fico angustiado eu estou muito ansioso eu devo ter crises de de depressão que nem todo mundo mas eu não sei porque eu não trato nunca fui no psicólogo mas eu devo eu tenho o meu signo eu faço aniversário dia 8 de março é o dia da mulher né é bom porque eu não esqueço mas é o símbolo do pisciano é um peixe pra baixo e um peixe pra cima e eu tava lendo sobre signos não que eu entenda de signos eu te acho um saco essas pessoas que falam ai que signo que você é né tipo meu tem cara de touro não, não é isso já fui corno mas o peixe pra baixo e o peixe pra cima eu li sobre o signo do peixe é justamente isso diz que o pisciano o desafio é não deixar o peixe de baixo tomar conta do de cima do de cima então o pisciano ele é meio assim então eu já tenho uma tendência puta tô empolgado pra caralho ah desanimei saca então eu tenho que ter um bom controle disso e eu acho que isso define um pouco momentos felizes momentos ninguém é feliz o tempo inteiro ninguém é o guia de excursão saca não é o momento que você tá puto não segue a discussão eu era mas eu acordava puto então eu vou parecer um cara chatinho com você mas eu vou terminar essa conversa lá no IP felicidade é um estado da identidade e alegria é uma coisa que tá sendo confundida alegria tá correto a felicidade é a plenitude da identidade da sua essência estados de alegria são picos emocionais tem tristeza e tem alegria também tem mas a felicidade não é definida por uma vez o Vilela falou que eu fui o pior convidado dele por falar isso na no podcast no podcast dele ficou puto porque ele foi me entrevistar e aí na hora que ele foi falar eu toquei nesse assunto ele ficou putaço e aí ele falou umas cinco vezes é que é sempre vou agradecer o Vilela por isso porque que eu fechei de contrato de pessoas que me conheceram por conta do Vilela falando que eu fui o pior a galera falou eu tenho que ver quem é o pior e acabou caindo na malha na malha do digital nosso aí no tráfego pago o que eu to te falando é o seguinte então foi o Vilela que virou a tua chave pra se querer ser melhor em tudo a Vilela ele também tirou o processo do Dório o Vilela é legal ele ajudou agora porra inclusive o Vilela já deve ter lançado aí o vídeo o Vilela foi lá em casa filmou em casa todo vai mostrar pra todo mundo a outra versão do Pablo Marçal legal então assim a felicidade é da identidade alegria estado emocional e eu não poderia deixar de te convidar mais uma vez eu to pegando um carinho por você quando eu vi meu primeiro vídeo de você fazendo o Pablo Marçal eu fiquei puto sério você ficou puto? fiquei vou te falar por que mas eu não fui agressivo não não é que aquele do Trump eu ri pra caramba do Trump aí eu falei mano esse cara pegou foi birra de mim aí eu mostrei pra algumas pessoas próximas falei cara olha isso aqui aí o cara mano é tudo que você sempre sonhou o povo falando de você aí na hora aquilo me confortou falei tá certo mas eu tinha uma impressão que você meio que pegou birra e eu tô aqui na sua frente e comecei a pegar um carinho por você e eu quero te ajudar vá no método IP você é meu convidado e agora é nóis quero que você olhasse ali naquela naquela cama câmera coloca enquanto isso coloca o fundo do La Casa Digital você precisa se inscrever você quer participar do maior reality show de digital da América Latina eu acho que não deve ter no mundo um desse tamanho é um negócio assustador tem como você participar no meu resort passando alguns dias comigo vai acontecer no dia 6 do 5 a dia 12 do 5 La Casa Digital fica no resort aqui no interior de São Paulo 50 minutos daqui enquanto isso meu amigo Diogo Portugal vai dar o recado para a humanidade qual que é o recado? o recado para a humanidade é o seguinte galera não se levem tão a sério a vida tem que ser mais leve e a comédia ela é uma válvula de escape pessoas que as vezes estão passando por momentos difíceis doente coisa as vezes em séries engraçadas em programas engraçados elas acham um alívio né então a comédia ela é um alívio do dia a dia então como essa é a minha profissão e esse é o meu ofício e eu acho que essa é a grande felicidade da minha vida e a alegria é porque eu me considero um cara muito sortudo porque como eu adoro fazer comédia eu saio daqui hoje eu vou fazer um evento corporativo que eu escrevi para fazer para essa empresa porque eu curto fazer isso e depois a gente vai fazer um show eu, Maurício Meirelles e o Fábio Rabin lá no House of Legends em inglês a gente vai fazer stand up comedy em inglês porque a gente sonha em fazer comédia fora também então nós vamos treinar e é isso que eu gosto de fazer quando eu estou no palco eu estou feliz então tipo assim quando eu faço alguma coisa e eu deixo a galera alegre e já teve gente que falou assim puta minha mãe morreu minha mãe está com câncer alguém está doente e eu estava muito pesado daí eu vim aqui no teu show e hoje eu dei risada esse para mim é o melhor pagamento não é a grana não é pelo dinheiro eu nem nunca escolhi a comédia a comédia meio que me escolheu eu comecei a fazer a galera achava engraçado eu fui fazendo estou aqui hoje ainda fazendo mas é o é um eu acho gratificante entendeu então qual que era a pergunta mesmo eu não lembro passava de palmas para o Diogo Portugal tamo junto parabéns irmãozão é nóis kau hum tu estás t